Júnior é assim, entre nós dois já não é nada, já não é nada, já não é nada Ai, ninguém de jansen, ninguém de chisa, nitano Ninguém de chisa, nitano Ela me chupa, me tanto Júnior roquinho Minha vida me deixou, por isso agora sou danco Vivo nas ruas de tanto Pego essas pitas de espanto Vivo na base de planos Não tem coração, isso de namoro eu não trato Me deixa feliz com um prato Ou pelo menos respeito o aço Minha vida me deixou, por isso agora sou danco Vivo nas ruas de tanto Pego essas pitas de espanto Vivo na base de planos Não tem coração, isso de namoro eu não trato Me deixa feliz com um prato Ou pelo menos respeito o aço Minha banha nas colas doce Meu puto eu não vou estudar Saí com a missão do meu place Meu puto hoje vou erambar Talentoso demais no que eu faço Nem paguei pra aprender a roubar Gajos respiram por manem Eu só chego e dou umas chabatas Aprecio demais uma marca Me encontra as conchetes delesse Não se faz de fofinho comigo Aqui vais pensar que não cresce Esses putos me conhecem com estilo Competa-me no bolso de um quilo Eu consumo de tudo que me dão Depois pergunto o que é aquilo Minha vida me deixou Por isso agora sou danco Vivo nas ruas de tanto Pego essas pitas de espanto Vivo na base de planos Não tem coração, isso de namoro eu não trato Me deixa feliz com um prato Ou pelo menos respeito o aço Minha vida me deixou Por isso agora sou danco Vivo nas ruas de tanto Pego essas pitas de espanto Vivo na base de planos Não tem coração, isso de namoro eu não trato Me deixa feliz com o prato Ou pelo menos respeita o aço Seu rambo não é porque eu gosto É a única opção que eu tenho A vida me ensinou assim Por isso todos os dias me empenho Não sou animal perigoso Se duvidas, perguntam, não é? Faço isso por diversão E me dá de comer também Sou própria portagem, pessoal Se não pagas, não vais me passar O achivão na chamou com a uenfana Loco guira, anita com o boss No belo dia de luar Eu com dangos curtindo uma festa Vejo alguns polícias Recebo um tiro na testa Acabou o beat meus putos Até o próximo